No início dos anos 80, o bilionário Bob Lee, um homem do petróleo, não perdeu tempo. Ao conhecer a praia de Cape Romano, no sul da Flórida, ele resolveu erguer ali a construção magistral para sua família. A casa foi erguida sobre pilares de mais de 6 metros. Isso para que pudesse ter uma vista no mar e saber que jamais seria tocado pela água salgada do oceano. Mas em 1992, com o furacão Andrew, a sua casa foi invadida pelas águas. Ele perdeu móveis, teve tudo em mim. Tudo foi destruído. Bob Lee não perdeu tempo. Pegou sua família, juntou as poucas coisas que restaram e partiu. A casa permanece no mesmo lugar. E hoje é conhecida como a Casa Fantasma de Bob Lee. A casa permanece no mesmo lugar. A casa permanece no mesmo lugar. A casa permanece no mesmo lugar. Amém.